Merda! Devia arremessar um pouco mais perto da cesta. Tá meio fora do seu alcance. Te falei, mano. Vamos apostar uma grana, pra ficar interessante. Um pra um. O primeiro a fazer onze. Vai ficar com esse saco de lixo aí? Você vai usar essa roupa de Richard Simmons de quinta? Vamos apostar duzentos. Tá bom. Legal. Mas só porque eu tenho um fraco por jogadores cheios como você. Que papel é esse, mano? Mike Sweetney, Tractor Taylor, Scalade. Caras como você foram os pilares da liga por muito tempo. Dois contra dois, a gente aposta trezentos. Você me dá licença um minuto. Tá vendo a roupinha que ele tá usando? Aí, é disso que eu não gosto, mano. Tá legal. Tamo com problema. Tem grana aí? Cara, eu tenho nove filhos. Você é um rei. E aí, mano? Você quer jogar, hã? Quer jogar, hã? Você quer jogar? Hã? 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 Você tá doido? Foi mal. Uou, uou, uou. Ah, saquei. Você é do tipo faminteiro, não é? Fala pra mim. Ruxando demais. E você tá olhando, mano? Muito fácil. Tá frouxando demais na defesa, mano. Como é que é? Demorou. Ótimo. Aí, mano. O que que tá pegando? Você não tá vendo que a gente tá conversando aqui? Falta! Ninguém encostou em você. Você é péssimo, cara. É, seguindo. Chupa! Chupa! Ah, moleque! Último ponto, mano. Pra cima, pra cima, pra cima! Pega essa joia! Banda ver! Isso aí! Aê, Joe! Droga, cara! Deixou o Caipina ganhar o jogo! Pega essa joia! E aí Pega essa joia! Pega essa joia!